E vamos lançar aí grandes novidades para as nossas células, você não pode faltar, tem muita surpresa boa para o seu coração, tenho certeza que Deus vai ministrar a nossa vida, amém queridos? Vocês viram um grande ônibus estacionado ali, nós estacionamos aqui na Aliança pelo Brasil, você viu ou não? Está meio escuro, mas tenho certeza que você viu. Esse ônibus nós estamos fazendo um apoio a esse movimento que está tendo no Brasil, para a formação desse partido político, não é filiação ao partido, porque o partido ainda não existe, Aliança pelo Brasil, encabeçado pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, e também você sabe que nós temos aqui conosco, discípulos da nossa igreja, o deputado federal Felipe Barros, toda a sua família são discípulos, frequentam a nossa igreja, estão firmes aqui, servem a nossa igreja, Felipe Barros, nós assumimos o compromisso como igreja, você estava aqui de orar por ele, de orar pela sua missão, ele tem uma missão naquele local, é realmente muita luta, trevas contra a luz de Cristo, nós temos que cobri-lo com orações, ele tem feito um trabalho maravilhoso, defendendo a família, e esse partido, esse futuro partido, nós estamos profetizando aí, precisa de algo que chama apoiamento, não é filiação, é apoiamento, sem um número suficiente de apoiamentos, esse partido não se cria, e nós estamos aqui trazendo esse partido, esse futuro partido, para que possa fazer isso, viabilizar apoiadores, então eles estão ali, na saída do centro de adoração, nós temos uma edificação, que é o Espaço Mulher, onde a SAF, as nossas mulheres servem todos os dias da semana, e nós montamos ali um local, espaço, para que você possa no final do culto, passar por lá, conhecer mais os valores desse futuro partido, e você possa fazer seu apoiamento, inclusive, nós temos aqui o pessoal do cartório, para facilitar todo esse processo, porque tem que ser firma reconhecida, aquela coisa toda, eles já estão aqui para nos abençoar, então você no final, nós estamos desafiando a você, todos passarem lá, conhecerem o estatuto, os valores, na verdade, eu estava conversando com algumas pessoas, disseram que é mais difícil entrar nesse partido, do que em algumas igrejas por aí, sabe, tem que ter mais vida idônea, do que algumas igrejas exigem, isso é muito bom, porque tem valores familiares, não é filiação, preste atenção, é apoiamento, então eu queria muito que você no final desse culto, você pudesse ir lá prestigiar, e realmente orar por isso tudo que tem acontecido na vida do Brasil, nós queremos uma restauração, nós queremos uma mão poderosa do Senhor, como Deus tem nos abençoado, e nós igreja central, temos o compromisso de orar pela nação, você tem orado pelo Brasil? Você tem orado pelo Brasil? Amém? Tem orado? Não fique só na oração que nós fazemos aqui nos nossos cultos, não, ore na sua casa, junte a sua família, ore pelo Brasil, pela nossa nação, nós amamos o Brasil, e nós temos um compromisso como cristãos, de orar e interceder pela nossa nação, pela reestruturação, realmente pelo crescimento em todas as áreas do Brasil, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agora, eu quero apresentar...